Deus, aleluia, Senhor, louvado, Senhor, Senhor. Vamos ficar em perto da igreja, vamos descansar, marcar nas cadeiras, né? As cadeiras vão no saco. Sauda-me, a igreja com a paz do Senhor Jesus, como é por lei, vamos estar na casa com a paz do leste, que possamos agradecer a Deus todos os minutos das nossas vidas. Quantas pessoas não querem estar hoje no nosso lugar, na verdade, e eles não têm a chance de estar aqui. Uns estão nos leitos do corpo de paz, outros já não estão mais presentes aqui. Que você possa, nesta noite, que hoje eu falo do Senhor pela tua vida, porque é do pó que Deus nos levanta e que Deus nos ama. Vamos agradecer a Deus e louvar o nome dele. Vamos adorar o Senhor. Marulha! 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 Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só eu não me enganar Seguimos e perdemos o caminho Estás sozinho e pegue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo vê Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia no seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo em motivos Vem com a gracinha Foi arremessado com o cães Aceitado pelo santo da paz Chora o peito e grita a alma Procurando a paz Mais as fechas de alma e te ver E me diz que eu vou te socorrer No bolo das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus É só eu não me enganar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e pegue a solidão Mas sou o Deus Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Nesse momento Vou abençoar você Agradecer a Deus Agradecer a Deus A oportunidade É muito de Jesus Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus